Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso nós estamos aqui, porque Deus sabe que você merece o melhor, você merece o espaço para você, para a gente conversar, para a gente crescer, para a gente aprender mais das coisas que estão ao nosso redor, né? A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, o nosso comportamento e tudo mais. Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa que você possa sentir a paz, o amor, a alegria de Deus. E que possamos ter esse canal também, que leva boas novas ao teu coração. Tudo de bom sai daqui. Tudo de bom vem de Deus, flui do Senhor. E que seja assim na sua vida também, em nome de Jesus. Quero convidar você a entrar no nosso site. Lá você vai ter todas as informações dos programas, se você está vendo agora. O Espaço Feminino, Também temos programas muito variados na nossa grade de programação. E lá você pode conhecer. E sobretudo, também lá, você pode se tornar semeador da Boas Novas. Fazer parte dessa missionária, contribuindo com aquilo que Deus colocou no teu coração. Vai lá no site, qualquer coisa, liga para cá e se torne um semeador. Multiplique ainda mais isso, compartilhando com a sua família, com seus amigos, com todos à sua volta, tá bom? Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Você conhece a si mesmo? É um processo, né? Será que é assim, né? De uma hora para outra? Como é que é isso? Então, fica aqui com a gente, que a gente vai conversar hoje com a Priscila Crispim, que é psicóloga, e nada melhor que psicólogos para falar sobre isso, né? Deus te abençoe. Obrigada por voltar aqui na nossa sala. Ela abençoada. Amém. Também a Carla Araújo, que é psicóloga também, vai conversar com a gente. Eu gosto muito de conversar com elas, porque a gente já se conhece um pouquinho, fica mais fácil, né? Deus te abençoe. Obrigada, mãe. Tá de feira em tona. Cabelo vagarão, né? Gostei. Obrigada. Mulher percebe, né? É. Vamos ter no louvor e também no bote-papo, tá? Fica à vontade de conversar com a gente. Também. O Jorge Dom, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Você é daqui do Rio, né? Sou do Rio. Dá pra ver só pro jeito que ele fala. Carioca nada. Cariocão. Vai cantar pra gente, volta pra casa de Deus e só Jesus te salva. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Bom, o meu trabalho, eu já venho com o primeiro CD desde 2008. e eu que fui compositor de escola de samba, ganhei samba em redo na Portela. Eita! É, mas fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus. E hoje, eu só louvo a Deus e levo as boas novas através dos louvores que Deus tem me dado. Como esses dois louvores que eu vou apresentar hoje, é fazendo um apelo pra aquele que está afastado da casa do Senhor voltar pra casa de Deus. E na outra canção, dizendo verdadeiramente que só Jesus salva. Ele que é o caminho, a verdade e a vida e que me deu essa condição, dessa alegria, dessa felicidade constante no meu coração. Maravilha, dá pra perceber, viu? Daqui a pouquinho você conta mais sobre o teu testemunho, tá bom? E eu quero apresentar também a Simone Santos, que está lá no artesanato. Ela vai fazer pra gente uma capa reciclável. A gente pode fazer no caderno, pode fazer na Bíblia, pode fazer no livro, que gosta, né? É um trabalho, eu trabalho com reciclagem de papéis, né? Legal. Eu gosto muito de reciclar. Põe meu trabalho é todo aquilo que ia pro lixo, virou isso aí. Parabéns. Então eu vou apresentar isso aqui hoje, é muito linda essa capinha. Tá bom, daqui a pouquinho eu vou aí. Eu fiquei toda trançada, toda trabalhada, feita com muito amor. Muito. Vamos pincelar um pouquinho sobre isso. Quero conversar com vocês, que são especialistas, né? Nessa área. Como é possível a gente aprimorar o autoconhecimento, se conhecer? O primeiro passo é a aceitação. Aceitar quem eu sou. E aí, poder detalhar na sua história quais são os pontos positivos e negativos, porque eu não gosto da palavra defeito, né? Nós não somos objetos. então existem pontos negativos e negativos que podem ser aprimorados, mas a parte principal é essa aceitação. Então vamos lá, o que que eu sou, como é que eu me comporto, o que que eu tenho de legal, o que que eu tenho que não está tão legal, e que eu tenho uma percepção que isso pode ser aprimorado. Esse é o primeiro passo para esse autoconhecimento, para essa percepção de si. e também entender o que que eu sinto aqui. Quando alguém fala algo, quando algo acontece, quais são as emoções que surgem aqui e que de certa forma interferem no meu comportamento. Então identificá-las também é um passo importante. O que que pode atrapalhar nesse autoconhecimento? É, acho que pode atrapalhar quando a gente realmente cria em determinados momentos barreiras, né? A gente bloqueia e tem aquela questão, não, eu sou assim, eu já sou assim há tantos anos, e não vou mudar. Mas não é bem assim. Se realmente tem algo que incomoda, você percebe que incomoda outras pessoas também, é legal a gente ter esse olhar para dentro de nós, né? Observar realmente o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que me faz bem, o que que não faz. E a gente aí sempre tentar melhorar. Isso é sempre bom, né? O ser humano é totalmente adaptável, né? Ele tem essa capacidade de se acostumar, de evoluir, de amadurecer, na palavra certa, né? Sim. De amadurecer. Faz parte do amadurecimento esse conhecimento, essa autoaceitação? Sim. Eu digo que, enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Então, a vida é um eterno aprendizado. É uma caixinha de surpresa, às vezes, mas um eterno aprendizado. O que eu gosto também de ressaltar, Luana, é que o ser humano não é um ser isolado. ninguém se constitui do nada. Eu sou reflexo do que eu tive lá atrás. Então, eu sempre trago à tona, peraí, qual foi a criação que você teve? Qual foi essa influência parental na sua história ou de quem te criou? E o interessante também é que você vai ser ainda alguma coisa, né? Sim. Porque, como você falou, as mudanças vão levando a gente a ter uma característica específica, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero convidar o Jorge e o Dom para vir aqui para o nosso espaço para adorar o Senhor com a música Volta para a Casa de Deus. Há quanto tempo que você não mora mais? Há quanto tempo não vai na casa do Pai? Há quanto tempo Há quanto tempo Há quanto tempo que você não mora mais? Não ouve mais a voz do Papai Há quanto tempo Há quanto tempo Não mora mais Há quanto tempo que você não mora mais? Há quanto tempo não vai na casa do Pai? Há quanto tempo Você não tá nem aí quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo Muitas mulheres balada, cerveja, zoeira Larga esse crack desse cheiro a cheira Jesus é festa Ele é bom demais Quanto mais você se afasta mais se afunda mais Jesus tem pressa Jesus tem pressa Jesus tem pressa, ele está voltando Se você ficar de pobre vai acabar sobrando Há quanto tempo Há quanto tempo que você não mora mais? Há quanto tempo não vai na casa do Pai? Há quanto tempo Há quanto tempo Há quanto tempo que você não mora mais? Não ouve mais a voz do Papai Há quanto tempo Deus tá querendo te levantar Deus tá querendo te exaltar Mas parece que você não quer O inimigo tá tentando te destruir Você não tá nem aí Só tá pensando agora em se divertir Volta pra casa de Deus Volta pra casa de Deus Segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira Sábado e domingo Se eu fosse você, eu voltava Volta pra casa de Deus Aí, meu irmão Volta pra casa de Deus Jesus te ama Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Glória a Deus O pardo seja o nome do Senhor Volta pra casa de Deus Tô aqui com a Simone Santos Vai fazer pra gente Uma capa de livro, né? Livro Uma capa descartável Uma capa descartável Bem interessante aqui Ela vai mostrar o material daqui a pouquinho Pra gente Se você trabalha com esse tipo de artesanato faz algum tempinho Faz algum tempo, né? Eu parei um pouco, mas eu comecei fazendo Porque na verdade, né? Como eu tava falando Nós somos artesãs já desde criança, né? Nós começamos até a fazer nossos brinquedos antigamente, né? Nós éramos artesãs e nem sabia que éramos E depois eu fui vendo A gente tá sempre fazendo lá Sempre de noite E o Willian sempre tá fazendo alguma coisa E eu comecei a ver, né? Pesquisando Fui vendo alguma coisa Verdadeiramente A gente pode aproveitar algumas coisas Que estão indo pro lixo Que estão indo pro lixo Aí eu rapidamente me identifiquei muito com o quadrozinho de café Que meu marido gosta muito Eu fiquei surpresa quando eu olhei aqui Uau, é aquele papelzinho que faz café Que faz café Bacana A gente vai ler aqui o material Precisa pra gente fazer essa capa reciclável Vamos lá Olha só Pra capa reciclável Bíblia ou livro que você vai usar, né? Usado Pincel Cola branca Tesoura Filtro de café limpo Pode ser usado, né? Usado Tem que ser usado Tem que ser usado Usado Copo descartável Álcool Tinta corantes Água E recipiente pequeno Só isso? Só isso Foi Simples assim Simples assim Pode começar? Então Primeiramente você faz aquele cafezinho gostosinho Tomou com a família Aquele cafezinho E vamos guardar Você limpa como? Então Aí eu pego Eu deixo ele secando com o pozinho Porque eu gosto desse efeito aqui Então fica lá o pó E você fica lá o pó e bota pra secar Depois simplesmente você abre Limpa com uma escovinha E tá prontinho Mas se você quiser ele mais clarinho Aí você já vai lavar mesmo Deixa secar um pouquinho Acabou de tomar Tirou Tirou E lavou mesmo Mas ele mesmo assim fica com um tom Fica com um tom Porque o nosso cafezinho Ainda fica Umzinho fica até mais clarinho Se você lavar mais logo Assim que fizer o cafezinho Então ele vai ficar mais branquinho O que nós vamos fazer? Vamos cortar Eu aqui Eu costumo dizer Eu pego Tudo pra minha ferramenta Né? O que eu faço? Eu venho aqui Coloco Do tamanho que você quiser E vou aqui cortando É bom fazer as tiras depois iguais Né? Isso Vamos fazendo as tirinhas Colocamos aqui Acerta Acertamos direitinho E vamos fazendo a nossa tirinha Né? Aí aqui Nossa tirinha já tá prontinha aqui Certo? Abriu Corta no meio Abriu Corta no meio Porque você pegou aquele cantinho, né? Eu peguei o cantinho Eu tinha dobrado, na verdade É, eu dobrei pra poder ser mais rapidinho aqui, né? Aí tá pequeno O que a gente faz? Antes de trabalhar A gente vai emendando elezinho Porque o tamanho da capa é maior Então o que vamos fazer? Vamos ver qual o trabalho que você vai fazer Aí você já mediu tudinho Eu aqui consegui o meu tamanho certinho Aí vim aqui pra fazer logo o acabamentozinho O que a gente faz? Vai colocando um clarinho E um escurinho Aí você brincou com as cores dele Brinquei com as cores dele Aí você vai colocando um escurinho E um clarinho Ela já fez aqui pra adiantar Mas ela tá mostrando a ideia Tô mostrando a ideia pra mostrar, né? Aí fizemos isso tudo O que nós vamos fazer? Onde que eu terminei aqui? O branquinho e o pretinho, certo? Então aqui foi o pretinho Vamos fazer o quê? Botar o branquinho Levanta todos os pretinhos Pra ser bem rapidinho, né? Levantamos todos os pretinhos Pode ter cuidado pra não se perder Levanta todo aquele garrão um pouquinho Porque eu deixei a colinha aqui, né? Aí passa o outro Passou O que eu faço? Vou pegar minha colinha Rapidinho Que eu já podia ter deixado adiantadinho Mas não deixei Mas tudo bem Eu também não tenho problema Temos o mistério, né? Não tem mistério Botamos um pouquinho de água Porque tem lugares que é muito quente E a cola faz uma natinha Que atrapalha um pouquinho Porque é mais grossa Isso A gente bota um pouquinho só de água Pra poder Como se fosse papel de papel machê, né? Isso É a mesma proporção de cola Isso Aí a gente pega nosso pincelzinho Vou pegar essezinho aqui Ó, mexi um pouquinho Rapidinho Pronto Prontinho Eu vou pegar um mais maciozinho aqui O que eu vou fazer? Antes de fazer isso Você passou um papelzinho na capa? Passei Isso Por quê? Pra poder ficar Aderir, né? Ficar mais E cobre também a capa Pra abrir aquela capa antiga, né? Porque às vezes pode ter um desenho Isso Isso mesmo O que eu vou fazer? Eu levanto aqui um pouquinho Passo minha colinha Colo aqui Passo minha colinha aqui Vou levantando Que é pra poder ele também Mas arrei logo E ele me perder Né? Aqui tem o O bom é que você Como ele é escurinho A gente consegue identificar quais são, né? Isso Pra não se perder Se fosse tudo a mesma cor É Aí você vai colando aqui Rapidinho O que eu vou fazer? Agora pega a tira O branquinho Reto Coloquei 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 minha branquinha Volto com um pouquinho de cola mais Pra ajustar aí Pra ajustar tudinho, né? Tira o excesso A cola também acaba selando, né? Sela Cria uma proteção Cria uma proteção Depois Quem gosta do rústico Pode deixar ele sem passar Só esse pouquinho aqui mesmo Mas quem gosta dele mais brilhoso Bota mais um pouquinho de água E deixa brilhante Quem quiser muito brilhoso Passa a cola todinha Entendeu? Depois de finalizar, né? Finalizando Que também vai ajudar Certo? Aí você vai arriando E vai criando esse desenho Enquadriculado E vai criando desenhos Enquadriculados Tá vendo? Você trouxe aqui o papel Pra gente colorido Como é que fez? Então Você vai Eu gosto muito dessas cores fortes Porque é? Porque aqui você tá trabalhando cru Cru Mas a pessoa pode querer Alguma coisa mais colorida Pra criançada Como é que faz? Vamos colorir A gente vai pegar o alquinho Pode ser o álcool doméstico Ou o álcool de posto, né? Que é mais barato até Aí vamos pegar aqui a nossa Eu me identifiquei muito com essa em pó Mas a pessoa que não sabe fazer ainda Ela vai É mais difícil trabalhar com ela? Não, porque Cada pessoa É, tem um gosto Tem um gosto E esse é azul E esse é azul Olha aqui Esse é azul Olha isso Vai ser isso aqui, né? Isso Aí o que que acontece? Eu gosto muito de misturar cores Aí o que que nós vamos fazer? Ah, eu quero misturar cores Vamos pegar um cruzinho Mais clarinho O que que eu vou fazer? Junto uma porção Rolei Coloco aqui E ele mesmo vai migrando Aham, absorvendo Né? Aí o que que você vai fazer? Deixa descansar Deixa descansar um pouquinho Se eu quiser uma outra cor Eu boto uma outra cor aqui Eu deixo ele aqui Porque eu não gosto Então você vai observar Que ele tá cheio de nuances Porque eu gosto disso Mas a pessoa não gosta Fica degradê Fica degradê Tá vendo? Vai ficar manchadinho Manchadinho Ou pode pegar também ele molhadinho E encostar um no outro Também dá esse efeito maravilhoso Que vocês estão vendo aqui E fica esse colorido bacana Onde eu coloquei um pouquinho aqui colorido Trabalhei nele aqui dentro Na contracapa Na contracapa Aqui como você fez em garrafas Ah tá Você fez aqui Você viu ali Eu fiz ali A rolinha de papel higiênico Aí ficou lindo Ficou lindo Com uma florzinha E também esse papel Essa tabuinha Essa madeirinha É descartada de marcenaria As florzinhas também Pode usar até tampa, né? Tampo O que você quiser colocar Tempo de papelão De caixa de sapato Pizza Caixa de sapato Aqui um outro livro Posso abrir aqui um pouquinho? É tipo papel machê mesmo É, dá licença Deixa eu pegar aqui um pouquinho O papel do filtro do café Esse aqui eu quero mostrar Que também tem esse aqui, ó Você pode trabalhar Esse aqui é um alto relevo Aham Olha, nós trabalhamos aqui É um porta-treco Porta-treco Legal Entendeu? É que nós vamos finalizando Aham Aí pra tirar essas barbazinhas Pra cortar, como é que faz? Ah, tá O que a gente faz? Ou a pessoa pode Dobrar pra dentro Dobrar e colar de volta Aham E depois, como aqui tá coloridinho Aham Você continua colorindo Tá Ou simplesmente apara Corta com a tesoura Corta com a tesoura Mostra pra gente como é que faz Então vamos lá Deixa eu terminar aqui Como ficou aqui no pretinho Mostra aqui, ó Pra gente Aqui em cima Aqui? Então vamos lá É, que já tá sequinho Vou cortar então A gente vem aqui e marca Onde a gente quer cortar Pra não... Dobra, né? Dobra, né? Porque aí vai ficar toda a marquinha aqui Tá aí, pra quem gosta de tomar café, gente Não joga fora, não O papel Não joga fora Porque vai servir Do filtrozinho Pra você fazer coisas lindas E tem várias coisas Pra festa Você pode fazer artigo pra festa Lembrancinha como essa... Tá com a bíblia rasgando a capa? Não tem problema Olha aqui, ó Só que essa bíblia aqui estava, né? Aqui eu vou botar uma camadinha Só pra mostrar A primeira camada Como ficou A primeira camada Eu terminei com essa... Uma bíblia bem usadinha, né? E colocamos assim Aí fica com outra cara Fica com outra cara Cada dia você pode mudar Nessa aqui Aqui, aqui Ah, enjoei dessa aqui Pode pegar o pincelzinho Colocar colorida Ele aceita E eu uso álcool Por quê? O álcool ele evapora rápido Não fica aquela coisa Muito molhada Muito encharcada Entendeu? Então eu gosto muito De trabalhar com álcool Por isso Corta as vagas Porque o álcool Aí, de novo, ó A gente marca Bem direitinho Capa de álbum Álbum Capa, caixinho No móvel Sabe o que você pode fazer Na parede também? Móveis Ó Marcou Cortou E depois mete a colinha Então faz assim Esse aqui vai por cima desse, né? Esse, não Esse vai ficar Vai ser acabamento É Eu vou deixar esse Porque Pra mim não botou Ou você pode pegar Se você quiser Pode fazer uma finalização Assim também Termina aqui Em branquinho Pretinho Também Você sabe que a arte é É o gosto da pessoa Pode fazer duas tiras Pode fazer duas tiras Pode fazer uma só Entendeu? Aí a pessoa que vai Brincar com as cores Brincar com as cores E o seu jeitinho de fazer Porque cada um tem Tem um olhar, né? Fala pra gente Pro pessoal que tá em casa Como é que foi? Você veio pra cá Para aqui Ah, tá Então Foi uma coisa assim Muito rápida Eu mandei Eu vi o espaço Eu tô sempre assistindo O programa Aí eu falei Ah, vou mandar Vou mostrar minha arte também E mandei Menino Passou Uma semana Pouquinho tempo Tá vendo, gente? Olha aqui o Rogério O que é isso? Já? Já? Boas novas? É isso mesmo? A gente é da produção Da produção Ligou e você vê Ligou Rápido Vamos embora Pode ser nesse dia? Pode Pode, vamos embora Eu tô aqui Estou aqui É bacana falar isso Pessoal que tá aqui No Rio de Janeiro É muito legal Quem quiser participar Se estiver passando Por aqui pelo Rio Tá bem Muito legal Tem uma arte Alguma coisa bacana Pra apresentar pra gente Até mesmo Pra bater o papo Aqui com a gente É só entrar em contato Tá vendo? Foi rapidinho, né? Rapidinho Você surpreendeu Me surpreendi Porque geralmente Eu acho que demora muito Mas aqui foi assim Eu fui Gente, já A gente tá sempre precisando Essa aqui é a realidade Gente, eu tô Cacento É quando eu fui São Gonçalo Não vou Cinco programas por semana Muita gente Ai, gente Passa por aqui Às vezes 15 pessoas Assim, um dia Muito legal Muito bom mesmo Tô feliz Quero te agradecer Eu que agradeço Por você se conhecer Saber que era capaz Eu sou assim Depois eu falei Gente, o que que eu fiz? Tá aqui, ó Tranquilona Tem gente que fica Tímida e com vergonha Se vê Não, não, não Parabéns Obrigada Obrigada E aí deu essa ideia Pra gente fazer E aproveitar o papel É só meter a mão A obra Simone, a gente pode Entrar em contato contigo Pra você fazer também Pra gente? Pode Pode também Entre em contato com ela Entra também E aí pede lá Na encomenda A capa Pode Vamos falar Objetos Objeto que é enfeitar Que é colorir Ele chama Obrigada Obrigada Vou voltar aqui Uma forma de pensar Passar por aquela situação Às vezes é difícil Mas você venceu É, exatamente Muito bom Queria saber do Jorge Como é que foi essa mudança Porque você também vivia Uma realidade completamente diferente Como você falou Você trabalhou na Portela E lá E lá a gente vê que você Você depois saiu daquele mundo Você depois saiu daquele mundo Se converteu Hoje canta música pro Senhor Adorando Como foi essa transformação? Esse autoconhecimento? Se perceber essa mudança? Bom, a melhor forma de você Dessa transformação É você realmente Confiar que Jesus transforma Jesus Ele faz coisas Que Vamos dizer aquele ditado Que até Deus duvida Foi ele O primeiro milagre de Jesus Ele transformou água e vinho Água e vinho No casamento não cristão No qual todos ficaram Espantados Com aquela transformação E a minha transformação Ela realmente também foi assim As pessoas me perguntam Como é que pode você Que era lá do samba Você se converter Era o teu trabalho? Hã? Era o teu trabalho lá? Ou você participava? É, eu participava Eu tinha um Eu sempre fui vendedor Mas sempre gostei de música Entendi E me converti E eu achava que eu ia parar de cantar Até que eu conversei com Deus Eu falei Senhor Me dê louvores Deixa eu ser um adorador seu E fazer o que gosta E fazer o que gosta E hoje eu tô cantando Muito mais do que eu cantava Eu acho bacana isso Você falar Porque as vezes a pessoa pensa Porque eu mudei Eu deixei tudo pra trás E sou outra pessoa É gradual Existe uma mudança gradual Principalmente de princípios Mas os teus gostos Tua forma de viver Como você se divertia Continuou sendo a mesma E você conseguiu encaixar Com certeza Eu costumo dizer Eu sempre fui muito sorridente Muito brincalhão Eu costumo dizer que antes Eu era só alegre Hoje eu sou completamente feliz Então a alegria que eu tinha Agora com a libertação Das mazelas do mundo Hoje eu posso te dizer Que eu sou verdadeiramente feliz Eu quero até aproveitar esse gancho Que o Jorge falou Essas situações difíceis Que a gente vive Pode traumatizar a pessoa E levar ela a bloquear Esse autoconhecimento Sim Infelizmente Eu costumo dizer Que o ser humano Ele tem uma capacidade De se acostumar com tudo Até com coisa ruim Então você às vezes Precisa tomar um chá de boldo Que é amargo Você sabe que é amargo Mas você toma E tem gente que até se acostuma E depois diz que é tranquilo Assim também são situações Que de certa forma Elas vão desgastando E te afastando Daquilo que verdadeiramente você é Ou seja, a sua essência E as pessoas muitas das vezes Estão em disfarce Ah, porque é a sociedade Ah, porque é meu grupo Eu costumo dizer que são tribos Conforme o outro age Para ser aceito Começa a entrar em disfarce Às vezes aceitando situações Ou se colocar em posicionamentos Que não se agradam Para poder agradar este outro Ou estes outros E aí este é o caminho Para fugir daquilo que nós somos Fugir desse autoconhecimento A partir do momento que nós Temos certeza Não, eu gosto disso Eu vou expressar isso para o outro Ou eu não gosto disso Mas eu não vou ficar com uma fantasia De que ele vai ficar chateado De que ele não vai gostar Vai se afastar de mim Porque o foco em si Não é ser egoísta As pessoas confundem muito isso Ter o foco em si No que você gosta No que é importante para você É se respeitar e se amar A princípio Se amar Para poder passar isso para o outro E eu vejo que tem muitas armadilhas De certa forma Que nos afastam daquilo que nós somos Eu posso entrar nesse detalhe? Eu quando eu era criança E a gente vai crescendo E justamente como ela falou Tribos Então determinadas coisas Você tem que entrar no meio de um povo Para você participar ali Você tem que fazer coisas que vão contra a sua vontade E eu que vivi nesse mundo aí Eu costumo dizer que Jesus Deus já me protegia Há bastante tempo Porque no meio que eu vivia Eu vivia bebedeira Drogas, prostituição E eu tinha amigos que faziam Mas eu nunca participei dessas coisas Para ser agradável ao outro Eu nunca fugi das minhas características Porque eu sempre falei assim Se alguém quiser me acompanhar Que me acompanhe Eu não preciso fumar Beber Cheirar para estar naquele ambiente E graças a Deus Eu consegui Isso que ela acabou de falar É super importante Porque as pessoas ficam Como é que eu faço Para entrar naquele meio Eu quero ser aceita Falando sobre isso Também existe Eu penso assim Que às vezes a pessoa busca isso Porque ela não se conhece Então é uma fraqueza Às vezes você Se render a essas situações Porque você ainda não se encontrou Tem realmente essa questão De querer ser aceito Como eu não me conheço muito bem O que você me oferece Já está bom É aquela questão Se eu não sei para onde Qualquer caminho serve É mais ou menos por aí Então como eu não sei Quais são as minhas preferências Ao certo Não sei essa questão Do que eu gosto Do que não me agrada Então aquilo que está sendo ali Naquele momento Me oferecido Que está me envolvendo Eu pego e vou É muito emocional É É muito emocional Mas como é que eu faço as questões Que eu posso As perguntas que eu posso fazer Para mim Para dizer assim Bom Eu vou me descobrindo dessa maneira Sabe Por exemplo assim Onde eu quero chegar Quais são esses questionamentos Que eu devo partir Para poder me encontrar É importante perguntar O que eu gosto Que eu faço O que eu gosto Que eu não faço O que eu não gosto Que eu faço E o que eu não gosto Que eu não faço Botar no quadrinho mesmo Botar na folha Eu costumo fazer esse trabalho Quando você escreve Você começa a se apropriar Nossa Tem tanta coisa Que eu não gosto E faço Tem tanta coisa Que eu gostaria De fazer E só estou na vontade E para mim É importante Basicamente O que não é É fazer contato com isso Mas baseado Na sua referência Não o referencial Do outro E sobre Que nós falamos Há pouco tempo De acabar fazendo Coisas Se envolvendo A base do ser humano É que o ser humano É um ser gregário É importante Se sentir Pertencente É importante Se sentir amado Quando isso não ocorre Isso cria um buraco Dentro de nós E aí Todo o excesso Ou seja Todo o vício É para cobrir Um buraco emocional De uma falta de afeto E aí O excesso É para dar falta Daquilo que está aqui dentro Que não tem dentro Da minha casa Que eu não sinto Dentro da minha família De não se sentir aceito Às vezes Em lugar nenhum E o ser humano Não suporta Ficar com isso Então E esse Precisa ser preenchido Esse vazio emocional Essa falta De pertencimento De ser amado De ser acolhido É um grande abismo E é bacana O que o Jorge falou Que encontrou no Senhor Porque realmente Ele preenche As nossas necessidades Esse buraco Que falta E nos enche de amor E a direção Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Voltamos com mais espaço feminino Hoje falando Você conhece a si mesmo? Será que a gente tem Se analisado Vivido Vivido o que a gente quer Ou vivido Porque o outro Quer viver algo Para agradar o outro Tem a ver Com isso A gente vê Por exemplo Tem muitas pessoas Que elas se conhecem Sabe quem são Sabe o que gostam Mas uma nova etapa Da vida Parece que vai Burlando tudo isso Casar Os filhos Como é que a gente faz Para encaixar Quem eu sou O que eu quero E não também Destruir Na verdade As necessidades Daqueles que estão A minha volta São os papéis sociais Que nós vamos adquirindo À medida que vamos conquistando Eu costumo dizer Que tem a crise dos 30 Eu passei pela minha Que é aquela crise Que você Eu sou menina Eu sou mulher O que eu sou afinal? E aí começa Porque a nossa experiência Fica interiorizada Tudo que ficou registrado Fica aqui E vão adquirindo Outras experiências Agregando Então Eu já tive vários Atendimentos Com crise dos 30 Que é essa identificação Mas espera aí O que eu sou agora afinal? Como é tomar posse Dessa mulher Que já é Cronologicamente falando Mas que agora Começa a ser Socialmente Ou em termos de Papéis Que vão sendo adquiridos Casei Sou mãe Então Isso tudo são Papéis Que muitas vezes Confundem Digamos O que a pessoa é Enquanto indivíduo Porque ela começa A ter vários questionamentos Espera aí O que está acontecendo aqui? É isso que precisa ser De certa forma Detalhado Ok Você é mãe agora Você é esposa Mas você não deixou De ser a mulher Você não deixou De ser o indivíduo E as pessoas Se perdem Nesses papéis sociais Passam a ser Ou só mães Ou só esposas E se anulam Enquanto querer Às vezes deixam de fazer Amizades De fazer as próprias escolhas De olhar para as suas necessidades E acaba se perdendo Nesse período de tempo Então ela deixa de se conhecer Aí ela entra de repente Em uma crise Eu vejo que às vezes Isso vai indo Por algum tempo Mas chega um momento Que parece que dá Um estalo Um gatilho E peraí Isso que eu estou vivendo aqui Será que é realmente A vida que eu quero Que eu quero ter É o que eu quero fazer É onde eu quero estar Então uma série De questionamentos Começam a acontecer E isso é bom Quando a gente começa A se questionar É quando entra No processo realmente De evolução A gente tentar melhorar O processo de mudança É quando começa A partir daí Porque existem coisas Que acontecem Na nossa vida A gente estava falando Antes quando tem um bloqueio A gente vê muito comum Hoje em dia A questão de relacionamentos As pessoas passam Por frustrações Nos relacionamentos E quando acontece De ter um próximo Possível relacionamento A pessoa já tem um bloqueio É tipo Ah, eu fui muito espontânea Com aquela pessoa Agora eu não vou ser Eu não sou mais séria É Eu me entreguei muito Agora eu vou ficar Mais fria Então tem uma série De questões Que acabam entrando Nesse meio E a pessoa não consegue Ser ela mesma Agora sabe o que eu tenho visto Que as redes sociais Né Essa era digital Tem influenciado Muitas pessoas Então a pessoa Ah, porque cortou o cabelo Eu também quero cortar Ah, porque ela usou Aquela roupa Eu também quero usar E isso atrapalha A minha forma De realmente ser eu Porque é tanta influência Né Que a gente tem Todo mundo está usando Então eu também estou Vou fazer Porque eu sou todo mundo Pois é Tem um modismo Que não é para todo mundo Né Então tem que ser O conveniente Com a sua autoimagem Eu costumo dizer Que pessoas felizes Não incomodam Muitas vezes Tem uns incômodos De uma insatisfação Porque ela é interior E aí você quer mudar O externo Para dar conta Disso que está aqui dentro E aí São mudanças Que são incoerentes Para suprir Uma coisinha Que falta Então na dúvida Procura um profissional Não faz qualquer coisa No visual Agora é bacana E se perguntar Será que realmente Eu preciso disso É bacana entrar É bacana Por exemplo Eu vi uma menina Que ela fez 30 Ela cortou o cabelo Ela tinha o cabelo aqui Aí ela radicalizou Cortou aqui O chanelzinho Vocês estão falando É bacana marcar É bacana fazer isso Marcar Agora sabe como Se ela estivesse redescobrindo Sim Experimentar Eu quando me formei Eu cortei Joãozinho E está lá Eu mantive a mesma foto Lá na carteira do CRP Porque eu falei Pô isso aqui marcou Então quis tomar posse Daquela profissão Então para mim Foi marcante Mas depois eu vi Que por um tempo Não sustentava aquele corte Mas foi naquele momento Mas de qualquer forma Eu experimentei Então é importante Sempre você ter O referencial interno Eu gostei no outro Está legal Mas será que fica bem em mim? Será que Porque o outro fez Eu preciso fazer? Jorge, tu marcaste assim Essa fase da tua vida Com alguma coisa pessoal? Ah, já tive o cabelo Grandão Todo cacheado É porque tudo é fase, né? E quando ela está falando Você tem que experimentar Já que eu tinha O meu pai tinha bigode E eu tinha vontade De ter bigode Só que ficava muito ralo E tal, tal Aí o pessoal ficava Encarnando em mim Eu falei Não, mas eu vou cultivar Esse bigode Aí deixei um bigodão Tipo Tipo espanhol Meu Deus Que coisa horrível Mas Lá naquela hora Era o que você queria Não, mas era o que eu queria Aí as pessoas passavam Até me chamar De meu bigode Bigode Aí quando as minhas filhas Nasceram Eu falei assim Não, não quero ser Esse pai sério Porque o bigode Que traz assim Muita seriedade, né? Eu ainda era jovem Parece tão tradicional, né? Justamente E eu falei assim Não, eu quero ser um pai jovem Aí fui, tirei o bigode São fases da nossa vida Agora voltou, né? Os homens estão aí Com tudo barba, bigode Tudo gigante E realmente O tempo vai passando A gente vai compreendendo Como nós somos Quem nós somos Mas como é chegar Nesse equilíbrio Eu sou Como entender realmente Quem eu sou Que eu não sou O que o outro Quer que eu seja Mas eu sou realmente Eu consigo visualizar isso Na minha vida? Perceber É, perceber Eu acho importante Trabalhar o diálogo interno Aquela vozinha Que fica aqui Que de certa forma Te comunica um monte de coisas Verdades e não verdades E ouvir Peraí Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou fantasiando isso? Testificar Sair dessas obrigações Que muitas vezes ficam aqui De que tem que Não tem que nada Você pode Se você quiser Se for legal Então é importante Ter essa referência De se eu fizer isso Eu vou ficar feliz com isso Eu estou fazendo isso Porque eu sei que se eu não fizer O outro vai fazer uma cara feia E então assim Se o referencial for o outro A gente se perde Porque o desejo vai ser do outro Eu não posso dar conta É impossível Jesus não agradou todo mundo E não agrada até hoje Quem somos nós Para conseguir nessa proeza Então assim Se eu gosto de algo E eu Isso é importante para mim Naquele momento Eu sei que talvez Eu vou ter críticas Eu vou ser diferente Eu vou ser Mas eu quero afirmar Que isso é importante Para mim Por exemplo Eu tive um Fusca Rosa Alguns achavam horrível Porque eu estava gastando dinheiro Personalizei todo Realmente gastei o dinheiro Não tenho mais Mas naquele momento Eu quis ter Foi meu primeiro carro Meu sonho de infância Era ter um carro rosa Eu tive Coisa de Penelo Mas assim Um pouco mais tardia Só Penelo Alguns reclamavam Outros pediam para tirar a foto Outros não sei Mas eu falei Bom, a opinião é do outro Eu estou feliz com o meu Fusca Rosa Precisei vender Mas estaria com ele até hoje Se não tivesse precisado Eu estava feliz Eu amava andar Amava cuidar Amava limpar Depois tive filho Não tive tempo Precisei de um carro maior Então assim O tempo também Mas também você ficou frustrada Não Vendia de boa Resolvida Porque eu não cuidava mais do Fusquinha Porque também tem essa questão Você falou Eu me tornei mãe E aí eu tive que vender E não tinha mais tempo para cuidar Mas isso pode gerar algo pesado Dependendo da pessoa Como é que eu devo lidar com isso Com essa mudança Que a minha vida A vida leva Sim São as surpresas Que vão ocorrendo Primeiro Ter certeza daquilo que você quer Eu quero isso Ok Então comece a se preparar internamente Para essa mudança Seja ela qual for Que você queira Mas sabendo que Você está mudando Por você Independente do que o outro Traga como resposta Como crítico Enfim Como opinião dele É o direito dele Agora faz parte De lidar com isso Mesmo quando não é A nossa vontade Você faz parte De lidar com isso É dependendo do caso Sim Porque por exemplo Tem mulheres Que a gente vê Uma situação Entre várias que existem Uma mulher engravida Ela não estava Eu pensei justamente Nesse tema Como é que ela lida Com essa mudança nova Que não tem Ela não tem Um gatilho Que ela vai escolher Sim ou não Eu acho que é uma situação Que nunca ninguém está preparado Eu ainda não sou mãe Mas pelo que eu vejo É algo que ninguém Nunca está preparado a viver Vive realmente De acordo com o que vai acontecendo E ali você se torna mãe Nasce uma mãe Como dizem E eu acho que é um pouco Mais difícil Para quem realmente Não tinha esse desejo É bem mais difícil Para quem não tinha esse desejo Para quem não buscava Aquela situação Mas eu acho que aos poucos Quando a pessoa realmente Vai se descobrindo Vai se encantando Acho que não tem como Não se encantar Com o bebê Com as pessoas que estão ali Ao redor Para te ajudar Eu acho que aí A coisa começa a fluir E a pessoa Acaba entrando Naquela nova fase São fases Existe essa questão Da pessoa viver muito o passado Ou viver o futuro E não viver o presente Você enxergar O hoje É saudável Para essa questão De eu me conhecer Extremamente importante É o aqui e agora Eu não posso viver no hoje Com as impressões Que eu tenho lá de trás Ou projetando algo Que ainda nem aconteceu Você nem se apropria Do que está acontecendo E isso tem acontecido muito Né? É uma Enfim É o mal do século Digamos assim Essa falta de apropriação Daquele momento atual As pessoas às vezes Não conseguem nem identificar O que estão sentindo Agora É interessante O Jesus Ele nos ensinou Uma oração Que ele falava O pão de cada dia Viver o hoje Né? E já é um segredo Que o Senhor já Não fiquem ansiosos É com coisa alguma Mas É verdade Coloca o gente de Deus Eu acho interessante isso A gente saber Que Deus Ele quer isso pra gente Que a gente viva o hoje Porque realmente O que vem Nos deixa muito ansiosos Preocupados Temerosos E é tão importante também A gente se desapropriar Dessas coisas que aconteceram No passado E que não tem realmente Nada pra agregar Mágoas Frustrações É claro Tudo é aprendizado Tudo a gente tem que levar Como realmente aprendizado Pra que aquilo Não aconteça Novamente no futuro E se acontecer Eu vou ter uma forma melhor De lidar com aquela situação Mas não ficar carregando Aquela mágoa Aquela angústia Aquela dor E vira e mexe Você lembra E chora E chora As coisas velhas Se passaram Eis que tudo se fez novo É no Senhor, né? Nós temos que viver O novo a cada dia O olhar de gratidão, né? Tipo O que eu acho que Muitas pessoas Eu percebo Quantas pessoas Ficam presas no passado É porque Como se ela lá Tivesse vivido momentos bons E agora não vai mais viver Mas todos os dias A gente tem oportunidade De viver coisas boas É isso Existem pessoas Que elas parecem Que ficaram presas No passado E aí Sim Ficam frustradas E às vezes Gerando piores situações Na vida Nos dois sentidos Viver uma coisa muito boa Ou viver uma coisa muito ruim E aí não tem permissão Para o novo Ficam presas Numa experiência Que ficou Passou E o que nós falamos Sobre perdão Eu vejo assim De pessoas Às vezes chegarem Num momento Do processo psicoterapêutico De que você vê Que está ali Está uma falta De perdão Não sei lidar com isso Não sei o que fazer com isso Então Agora não dá mais Para mim Porque aqui é o problema Né? Isso em relação Às vezes aos pais Ou em relação Às vezes a alguma pessoa Né? E isso impede Da pessoa Tomar posse Do que ela é Porque fica presa Ah, mas aconteceu isso Ah, mas Né? Enfim Meus pais não foram Tão afetivos Meu pai me batia muito Minha mãe me batia muito Hoje em dia O pai hoje Não pode dar uma palmada No filho A mãe não pode Aí eu te digo Eu apanhei muito Mas eu glorifico Por eu ter apanhado Sabia? Porque eu era muito levado Precisou de umas Disciplinas E antigamente A gente apanhava Eu Eu também Eu apanhei com filhos Eu apanhei com cinto Mas eu digo também Não fiquei traumatizada não E amo Sei que minha mãe me ama Amo minha mãe Amo meu pai E glorifico Por ter Ela ter me ensinado Como deveria ter sido E hoje As crianças querem Processar seus pais Ou chamar a polícia Olha só que coisa Claro que sempre E sobretudo O amor O limite O limite Justamente E a palavra de Deus Nada de espancaria Mas É só pra realmente Direcionar É importante Diferenciar Autoridade E autoritarismo Isso também Às vezes Confunde muito Na criação E é bom A gente refletir sobre isso Daqui a pouquinho Voltamos mais É isso que eu te passo Eu te passo a minha Nos bastidores A gente pensou Algo bem interessante Sobretudo Não passa a responsabilidade Que é sua Para outra pessoa Você precisa saber O que você é Quem você é E o que você quer Jesus encontrava as pessoas E perguntava O que você quer O que você quer que eu faça E a pessoa dizia Eu quero isso E aí Jesus dizia Então seja feita Conforme a tua fé E não te falte fé Para viver esse dia E a sua vida Eu quero agradecer Cada um de vocês Obrigada pela presença Obrigada Priscila Carla Obrigada também Jorge que vai cantar Aqui pra gente Daqui a pouquinho Quero agradecer também A Simone Santos Pelo artesanato Deus te abençoe E sobretudo Obrigada a você Que está em casa Sempre ligadinho Aqui no Espaço Feminino Na Boas Novas Deus te abençoe Quero convidar aqui O Jorge Dom Pra cantar pra gente Pra finalizar nosso programa Cantando Só Jesus te salva Amém A palavra de Deus é simples João 8, 32 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João 14, 6 Jesus é o caminho A verdade A vida Glória a Deus Só Jesus É a verdade é o caminho Sem Jesus Não dá pra viver sozinho Deus é Deus O resto é baal Deus é Deus Não existe outro igual Cura e liberta Chega sempre no oração Tua palavra santa Em amor se manifesta Por isso eu lembro agora E vê se preste atenção Só Jesus É quem te leva a salvação Só Jesus É a verdade é o caminho Sem Jesus Não dá pra viver sozinho Deus é Deus O resto é baal Deus é Deus Não existe outro igual Só Jesus Te salva A graça Só Jesus Te salva E te leva Só Jesus Te salva E te leva Lá pro céu 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 Só Jesus E a verdade é o caminho Sem Jesus Não dá pra viver sozinho Deus é Deus O resto é baal Deus é Deus Não existe outro igual Cura e liberta Chega sempre no oração Sua palavra santa Em amor se manifesta Por isso eu lembro agora E vê se preste atenção Só Jesus É quem te leva a salvação Só Jesus Te salva E na graça Só Jesus Te salva E você Só Jesus Te salva E te leva Lá pro céu Lá pro céu Lá pro céu Lá pro céu Só Jesus É a verdade é o caminho Sem Jesus Não dá pra viver sozinho Deus é Deus O resto é baal Deus é Deus Não existe outro igual É amor É alegria Não aceita anarquia Sim, sim, não Não se passa De ser maldição Por isso eu lembro agora E vê se preste atenção Só Jesus É quem te leva a salvação Por isso eu lembro agora E vê se preste atenção Só Jesus É quem te leva a salvação Só Jesus Te salva E na graça Só Jesus Te salva